Abraço de luz e paz, querido e amado amigo. Conforme nos falamos, o câncer não está no corpo físico. O corpo físico apresenta apenas seu efeito. E para que haja a cura do efeito, é necessária a modificação das causas. O câncer de intestinos, especialmente o do reto, normalmente nasce nas pessoas que às vezes não contêm a raiva em determinados momentos. São muito impetuosas, pode não ser o seu caso. São muito preocupadas, não leva desaforo para casa, alguma coisa parecida. Mas seja lá o que for, você vai consultar em si mesmo. Se há mágoas, ressentimentos, se há frustrações, se há tristezas, se há coisas que você queira se livrar. E também é o que significa quando acontece irritação dos intestinos, diarreia, até chegar ao estado cancerígeno. Que é necessário transformar e não se livrar. Não tem como se livrar da raiva, mas transformá-la em força pacificadora. Não tem como se livrar do medo, mas podemos transformá-la em coragem. Não tem como se livrar da maledicência, somente pela transformação da mesma em benevolência. Assim, não tem como expulsar a maldade, mas transformá-la em bondade. No caso da mentira, em verdade. E assim, no caso de vícios, em virtudes. De má alimentação, não há reeducação alimentar. Então, o que gera o câncer é um conjunto de fatores internos que nos entristece, que nos aborrece, etc. O que o mantém no físico é o que trazemos para dentro do nosso corpo. Desde a alimentação super processada, até as músicas perturbadoras, leituras perturbadoras, ambientes em dissonância, amizades dependendo dos assuntos, fofocas, etc. Mudando a causa, desaparece o efeito. Porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Se eu tenho de dentro para fora a gratidão pela vida, em tudo eu agradeço a Deus. E pergunto a Ele, O que queres que eu te faça? Ou o que eu preciso fazer para mudar o rumo da minha vida? Sei que não criastes doenças. E não existem, de fato, doenças. Existem doentes. Sei também que o Cristo diz e está registrado em Mateus 9,35 E pregando o Evangelho do Reino, cura-se todas as enfermidades. E sei também que o Evangelho é uma força que existe em nós. Também vitalidade e vida. Depende da nossa fé para acioná-la. Ela está no âmago de nossa essência consciencial. No Reino de Deus em nós, como disse Jesus. O Reino de Deus está dentro de vós. E esse Reino é o Evangelho. Essa força transformadora. Essa energia revitalizadora. Esta vida em abundância. Assim, o desejo sincero de curar-se, intencionando, de fato, honestamente, humildemente, sincera e e fielmente mudar a própria vida. A começar pelo que pensamos, pelo que sentimos, falamos e fazemos. Porque o que pensamos cria a forma. O que sentimos cria a vida da forma que foi criada pelo pensamento. Então, o pensamento cria uma forma, o sentimento da vida a essa forma. A palavra mentalizada ou verbalizada coloca essa forma em movimento e as nossas atitudes vai dar direção, concretização. A gratidão pela vida, a alegria de vivê-la e a esperança de melhoras fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes. se ele fosse o sistema imunológico fortalecido em apenas 100%. Melhor estar em 100%, duas vezes a mais, 200%. Ele já venceria todas as enfermidades. Então, 300 mil vezes, segundo a ciência, então nenhuma enfermidade ficaria de pé com esta atitude de gratidão, alegria e esperança. Saber o que pensar, como dirigir os sentimentos, como articular as palavras, como agir, porque o que semeia no pensamento, sentimento, palavra ou atitude, ele segue seu curso e retorna à fonte de origem trazendo os resultados. Às vezes a gente pensa que o pensamento não traz consequências. Ele vai em busca dos seus afins e daqui a pouco está voltando se é um pensamento de tristeza com uma carreta cheia de tristezas. Se é um sentimento carregado de rancor, volta um trem inteiro cheio de rancor. se é a palavra mal proferida que perturba, daqui a pouco um universo de perturbações. Se é a atitude que fere ou que desarmoniza, daqui a pouco traz centuplicadamente os resultados. não há cura sem transformação, assim como não há doenças que não possam ser curadas. isso feito tomando ciência e adquirindo consciência do proceder vamos processar. vamos processar essa pauta de trabalho de dentro pra fora e simultaneamente de fora para dentro. para quem está visitado pelo câncer não tem o direito de pensar em sorvetes em pipocas de micro-ondas por exemplo refrigerantes ou açúcar refinado ou açúcar cristal em pouca quantidade o demerara ou o mascapa mas de preferência o café se faz uso sem açúcar o paladar acompanha o processo em oito dias o paladar acostuma e você nunca mais vai querer açúcar no seu café porque o açúcar me vicia me vicia mais do que a própria cocaína e assim os alimentos processados como bolachinhas recheadas tudo isso ficou se quer sarar quer adoçar algo tem o mel tem o açúcar mascavo faça um açúcar demerara orgânico o mínimo ainda e se mudar esse comportamento trazendo a comida mais saudável e natural possível mais harmoniosamente confeccionada visando a cura quem está confeccionando está imaginando os elementos da cura e na hora de se alimentar pensando na cura mastigando devagar mentalizando a cura e assim o alimento vai sendo processado orientado por esses pensamentos essa intenção de cura que se transformaram em hormônios em enzimas fabricadas pelas glândulas salivares baseado no pensamento da cura na fé no desejo de sarar e o alimento vai sendo levado para o estômago com esta informação e termina no local onde está a lesão reconstruindo tecidos a mudança de comportamento para sentimentos nobres acaba com a acidez que mantinha o psiquismo a parte psíquica e emocional enferma e a ausência dos açúcares dos alimentos super processados não dará mais o alimento para a permanência das células físicas e assim morrem as células físicas e também as células psíquicas porque as células perispirituais de energia nós chamamos células psíquicas e morrem ambas a causadora e a que está provocando o efeito no físico morre a causa desaparece e desaparece o efeito e esta vida saudável diferente que agora vai recusar o convite dos amigos para aquilo que não é mais necessidade de ingerir vai agradecer vai selecionar os ambientes e até os próprios amigos porque os verdadeiros vai compreender sua atitude e vai te ajudar a sarar os que não são tão verdadeiros vai te ofertar a cada esquina aquilo que você não deve trazer para o seu organismo feito isso comece uma respiração lenta serena saudável feliz onde na tua mente está um projeto de saúde integral da parte psíquica física moral e espiritual então cria-se a imagem de você saudável viaje no tempo como se você se vesse daqui a pouco ou se o visse no futuro em dias vindouros e se veja em perfeito equilíbrio curado recuperado assumindo novas responsabilidades um novo comportamento conforme a sua promessa seu compromisso consigo e desenvolvendo outras atividades que você pretende concretizar para a sua planificação aquilo que se for feito te trará a paz de consciência e a felicidade real devemos nos esforçar para amar o que fazemos que quem ama o que faz faz tudo que é necessário fazer e quem faz somente o que ama fica infeliz quando precisa fazer algo que não gosta então então peça a Deus capacitação para o trabalho que aparecer e se possível não peça trabalho conforme a sua capacitação a vida vai te enviar os desafios o trabalho ou você vai se dispor a trabalhar para o seu e para o bem de todos fazendo a outra e somente o que gostaria que ele fizesse no pensar no sentir falar e agir sempre consultando a própria consciência o que faria o Cristo se estivesse em meu lugar já que ele está dentro de nós assim como Deus nos observando o tempo todo sem julgar o que eles pensariam de mim ou o que eles fariam se fossem eles e não eu nessa situação e ao inspirar trocando o ar revitaliza-se os tecidos pacifica-se as emoções acalma-se a mente e expande-se a consciência com o simples respirar consciente presente naquilo que está fazendo inteiro na ação assim se acalma se acerene fique em paz faça o exercício da água frente ao sol pela manhã meio copo com água um copo sem nada trocando de copo em copo conversando com Deus com Cristo e ao trocá-la de copo a luz do sol atravessa enriquece trazendo a cura assim como o ar ela vai sendo imantada com o medicamento e após terminar a oração terminar o diálogo tome um pouco coloque numa jarra encha e tome o dia todo desta água outro dia repita sempre que possível coloque os pés no chão quando está limpinho abraça uma árvore e interaja com a natureza para essa troca de energia para o equilíbrio do teu ser ouça boas músicas cria o hábito da oração da boa leitura e viva com alegria com gratidão com esperança com a vida plena saudável e feliz ao fazer ao fazer o exercício de respiração de oração de alimentação vai mentalizando desde a entrada do ar pelas narinas do alimento pela boca da energia cósmica pelo pensamento e sendo direcionado para o esôfago para o estômago para o intestino delgado para os intestinos finos até chegar no intestino grosso chegando no reto até a estrutura anal abraçando com imensa ternura declarando seu amor em especial para o câncer e para as células cancerígenas e os tecidos comprometidos ninguém resiste o contato do verdadeiro amor porque ele gera a vida ele nutre a vida ele organiza e a mantém em todas as suas expressões ao inspirar junto com o ar que você está inspirando com a água que você sorve que você toma com o alimento que você come com o que você pensa e sente vai direcionando mentalizando como se estivesse tudo vendo na sua boca engolindo esófago e vai abraçando com imensa ternura e gratidão desde a estrutura da boca tudo todo o organismo estômago de novo do adeno destinos finos abraçando agradecendo amando e até chegar no intestino grosso e até chegar na região do reto pedir perdão perdoar-se a nova postura imaginando os tecidos sendo desintegrados os tecidos enfermos e a reconstrução dos tecidos a mente cria átomos moléculas saudáveis segundo Kardec sobre a ação de nosso pensamento e de nossa vontade no processo da oração e as boas vibrações expulsam os maus fluidos que criaram a causa dessas lesões enquanto uma parte reconstrói os tecidos outra expulsa os maus fluidos isso é uma característica da homeopatia também que pode fazer uso se tiver a seu alcance porque a sua função vibracional é expulsar os maus fluidos e a essência mãe da forma homeopática é a reconstrução dos tecidos mas tudo isso está em você você pode fazer sem usar diretamente a homeopatia também Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar então acredite no seu poder criador na potência da sua oração da sua fé da sua visualização amorosa intencionando e concretizando a sua saúde ou restabelecendo a mesma reconquistando a sua paz a sua alegria de viver exercitando a gratidão pela vida e as esperanças renovadas a cada passo faça o exercício e vai ampliando sem esquecer que no intestino reto o que foi mastigado ingerido mastigado e etc se não foi muito bem mastigado se não tem água suficiente se o alimento não tem as fibras necessárias pode haver prejuízos para o intestino grosso porque pode haver a constipação intestinal e onde com o tempo esse tecido estas fezes endurecidas vai machucando as paredes os intestinos machucando as pequenas veias capilares e vai gerando essas feridas então cuide de uma alimentação equilibrada não esqueça de tomar líquido mas a água é até meia hora antes da refeição e uma hora depois no mínimo durante a refeição é somente a saliva você vai mastigar com calma mastigar devagar vai salivar bastante para não engasgar mastigar até transformar em líquido o sólido e de preferência mastigar os líquidos como se estivesse comendo alguma coisa o hábito de mastigar a água abre-se milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca para extrair a essência curadora e nutridora da água para acalmar as emoções os sentimentos os pensamentos e assim como o filho de Deus que é faça valer a sua vez o seu poder sois deuses farão coisas maiores do que agora faz o reino de Deus está dentro de faz brilhe sua luz Deus o abençoe imersamente